Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é João falando do canal João Wilson Trabalhar Online. Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero responder uma dúvida. Esse vídeo foi feito para responder uma dúvida. Como eu acho que tem várias pessoas com a mesma dúvida, então eu resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês. As pessoas sempre me perguntam, sempre me procuram para perguntar, João, vale a pena monetizar meu canal, monetizar meus vídeos do YouTube com AdSense? Se você tem essa dúvida, fica até o final do vídeo, que eu vou falar de formas de como você pode monetizar seu canal e monetizar seus vídeos. Ok, pessoal? Mas eu já peço a vocês que inscreva-se no canal, curta esse vídeo, pessoal. Ative o sininho, que logo eu estarei fazendo outros vídeos aqui para ajudar você, para tirar suas dúvidas. Ok, pessoal? Então, pessoal, as pessoas me procuram sempre para tirar essa dúvida, para que eu possa tirar essa dúvida, certo? Eu vou dar a resposta com base na minha experiência, no meu conhecimento. Ok, pessoal? Bem, a resposta é a seguinte. Vale a pena sim. Agora, desde que seu canal, pessoal, ele tem que ter muitos inscritos. Esse seu canal tem que ter vídeos com milhares de visualizações, certo? Só para você ter uma ideia, se seu canal for pequeno, se seu canal for um canal que tem aí, sei lá, 500 inscritos, vídeos com 500, 600, mil visualizações, esse seu canal, você não vai ganhar uma grana suficiente que você possa se manter com AdSense. AdSense, você não vai ganhar uma grana que você possa se tornar uma pessoa independente financeiramente através da internet com AdSense. Não vai, pessoal, certo? Já com o sistema de afiliado, que é o que eu trabalho, já é diferente. Para você ter uma ideia, lá na Hotmart, na Monetize, tem produtos que pagam comissões de mais de 200 reais, certo? Tem produtos que pagam 30, 40, 50, mas tem produtos que pagam mais de 200 reais. Se você vender um só produto desse e você ganhar uma comissão de 200 reais, o seu canal que tem 500 inscritos, que tem mil inscritos com vídeo com mil visualizações, você vai passar o ano todo e você não vai ganhar esse valor que você ganhou em apenas uma comissão trabalhando como afiliado, certo, pessoal? Só para você ter uma ideia e resolver fazer essa comparação, para você entender, certo? Que o AdSense, ele dá muita grana desde que o canal, o seu canal seja enorme, tenha milhares de inscritos, vídeos com milhares de visualizações. Quanto mais visualizações você tiver no seu vídeo, mais você vai ganhar com o AdSense. Isso também depende de uma situação também, depende do nicho que você atua. Tem nichos que você ganha mais, tem outros que você ganha menos, certo, pessoal? Então, você tem que ver isso. E eu já quero aproveitar aqui para deixar um conselho para você. Se você vai criar um canal, pessoal, no YouTube, nunca dependa apenas do AdSense para monetizar seu canal, certo, pessoal? É um risco muito grande você depender do AdSense, apenas do AdSense. O que você pode fazer? Você pode estudar, procurar outras formas de monetização do seu canal, para que você possa monetizar seu canal. Quando você criar seu canal, se seu canal não der certo com o AdSense, porque vai precisar da aprovação do YouTube, certo? E hoje em dia, o YouTube, a cada dia que passa, está mais rigoroso nesse sentido. Agora você tem que ter quatro mil horas de visualização nos seus vídeos e ter mil inscritos, no mínimo, para que o AdSense possa avaliar seu canal. E vai avaliar ainda se seu canal está dentro das regras, certo? Que obedece todas as regras do YouTube, aí daí ele vai decidir se seu canal vai ser monetizado ou não. Certo, pessoal? Eu vou dar exemplo de alguns canais aqui, tipos de canais que não é monetizado pelo YouTube. Há um tempo atrás, esses canais eram monetizados, hoje já não monetiza mais. Canais, aqueles canais que você cria vídeos com a voz do Google, por exemplo, esses canais não são monetizados. Canais que você cria apenas de slide, onde não aparece nenhuma voz de fundo, apenas música. Esse tipo de canal também não é monetizado. Se você tem um canal desses, se você pretende criar canais assim, certo? Você pode criar, desde que você conheça outras formas de monetização. As outras formas de monetização, pessoal, você ganha bem mais do que monetizando com AdSense, certo? Você ganha bem mais. Eu já falei disso aqui, quem me acompanha no meu canal sabe como eu monetizo meus vídeos, certo? Eu trabalho com sistemas de afiliado, com plataformas de afiliado. Eu trabalho com a Monetize, com a E2, certo? Com a E2, com a Hotmart. São plataformas de afiliado onde você vai ganhar comissões quando você vende um determinado produto. O produto que você escolher para você vender. E lá tem todo tipo de produto que você imaginar para que você possa vender e ganhar suas comissões. Então, pessoal, como lá tem uma variedade imensa de produto, Com certeza você vai achar um produto que se encaixa no nicho que você atua no seu canal. Mesmo que seu canal, hoje, você que está vendo esse vídeo agora, Mesmo que seu canal não seja monetizado, Mesmo que seu canal não tenha sido monetizado com AdSense pelo YouTube, Você pode procurar, pessoal, essas plataformas que eu falei aqui E monetizar seu canal indicando um produto como afiliado e você vai ganhar uma comissão, certo, pessoal? E você vai ganhar muito mais do que no AdSense, principalmente se seu canal é pequeno. Se seu canal é pequeno, eu aconselho que você procure essas plataformas, Procure saber mais sobre essas plataformas. Hoje em dia existem outras plataformas como a AliExpress, a Amazon, certo? E aqui no Brasil existem várias plataformas como a Magazine Luiza, a Americanas. Tem várias plataformas hoje em dia, vários sites, várias empresas Que trabalham com um sistema de afiliado que você pode estar monetizando o seu canal. Vou dar exemplo de um canal aqui que a maioria das pessoas que procuram criar esses canais, Eles procuram monetizar com AdSense. A galera que cria canal de games, certo? A pessoa que cria um canal de games, A maioria das pessoas não sabe que existem sistemas de afiliado. E tem muita gente ganhando muita grana como afiliado com canais de games. Por exemplo, aqui um exemplo também de canais de tecnologia. O canal de tecnologia, certo? Que fala de celulares, que fala de produtos tecnológicos. A maioria deles, eles são, muitas vezes, são monetizados pelo AdSense, Mas também eles ganham como afiliado, indicando um produto na Amazon, no AliExpress, Em lojas de outros países, eles ganham uma comissão, pessoal, certo? Eles ganham uma comissão. Então, é uma ótima opção aí para você monetizar seu canal. Se você não sabia como monetizar seu canal, existem essas plataformas, certo? Plataformas do Brasil, plataformas americanas, que você vai ganhar em dólar. E você consegue monetizar seus canais. E consegue ganhar uma boa grana monetizando seus canais. Mesmo que seu canal seja pequeno, você consegue estar ganhando aí uma grana, Mesmo que ele seja pequeno. Já isso não acontece com AdSense. Com AdSense, seu canal tem que ser grande, certo? Tem que ter muitos inscritos, muitas visualizações. Então, como eu tinha falado antes, o canal de games, você pode monetizar com essas plataformas. Com o AliExpress, com a Amazon. Você pode colocar um link de afiliado lá de um controle para videogame. Por exemplo, já que fala de games, é um link de afiliado para o console de games. Então, se a pessoa adquirir ali o produto, você vai ganhar comissão por isso. Entendeu, pessoal? Existem outras alternativas. Tem gente que acha que só existe o AdSense para monetizar seus canais. E não é isso que acontece. Eu fiz esse vídeo aqui para tirar dúvida aí das pessoas que me perguntam se vale a pena. Vale a pena? Vale monetizar os canais com AdSense. Deixe seu canal seja grande e tenha muitas visualizações. Mas se não tiver, procure outras plataformas. Essas que eu falei aqui. Que você consegue monetizar seu canal. Até canais pequenos. Certo? Canais pequenos você vai conseguir ganhar comissões. E muitas vezes essas comissões são bem maiores do que o que o AdSense paga. Ok, pessoal? Espero que esse vídeo aí possa ter te ajudado. Você que está vendo esse vídeo agora. Se você tem essa dúvida também. Espero que esse vídeo possa te esclarecer. Certo? Eu sempre deixo aqui na descrição do meu vídeo. A minha recomendação aí para que você possa trabalhar através do YouTube. É só você dar uma olhadinha. E se você não é inscrito, inscreva-se no canal, curta esse vídeo, ative o sininho. Que logo, logo, pessoal, eu estarei fazendo outros vídeos aqui para tirar suas dúvidas. O que eu falo aqui, a ideia que eu troco aqui com você, através das minhas experiências, certo? Através da experiência que eu adquiri. Eu passo aqui para vocês. Se eu puder te ajudar de alguma forma, eu vou ficar muito feliz. Obrigado, pessoal, por assistir esse vídeo. Valeu. Até a próxima. Falou!